Bom pessoal, falei, tamo aqui pra mais um vídeo, nesse vídeo aqui, mais uma vez aí, vamos trazer PES 2020 Bobaio aí, beleza? Seguinte, vamos fazer mais uma contratação aqui, ok? Vamos ter o contrato, tô com 100 dessas moedinhas amarelinhas aqui, dá pra nem contratar algum jogador aqui, né? Então vamos ver se sai um bom jogador aí. Vamos aqui, que aqui tem chance de tirar o Lewandowski, o Messi ali eu já tenho, aqui também tem o Navas, enfim, tem bons jogadores aqui também, né? Então bora lá, e que venha a sorte, cara. Espero que eu não jogue 100 moedas no lixo. Vamos ver. Ih, será, cara? Ô, beleza, hein? Lewandowski. Isso aí, cara. Aí, tiramos o melhor jogador daqui que podia tirar, hein? Robert Lewandowski. Um polonês aí que joga bola pra caramba, hein, cara? Enfim, vamos editar o nosso time aqui? Bom, vamos lá. Vamos colocar ele de atacante, lógico, né? Vamos lá, colocar o Lewandowski aqui, ó. Esse cara aqui joga, joga bem. Do lado do Messi aqui, tudo ok, né, cara? Vamos fazer um modo campanha aqui, que eu tenho que pegar mais fontes, senão acaba sendo rebaixado aqui, ok? Então vamos lá. Tô com o Liverpool aqui. Vai jogar contra o escudo, pelo menos o Barcelona, né? Porque o time não é do Barcelona, é um time totalmente aleatório, com vários jogadores de todo mundo, mas não é um time do Barcelona mesmo, não, ok? Se você tá chegando aqui agora, vai se inscrever no canal, ok? Se inscreve aí no canal, deixa o joinha e o like, e compartilha o vídeo, cara, nas suas redes sociais, beleza? Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. Vamos ver o que o Lewandowski vai fazer, né, cara? Vamos lá. Meu time tá muito perdido, cara. Tem que acertar a força de bola, os passos também, né? O Beto aí, pro Lewandowski, bate com gols. Quase. Você viu, o primeiro toque, o primeiro encostar, o cara acabou de encostar na bola e já mandou um perigo pro gol, né? Vamos lá. Os caras também tem Ronaldinho Gaúcho. Passou direto é o Alisson que tá no gol. Vamos lá. Vamos lá. O Van Dijk chegou antes do... O Van Dijk, tudo. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Vamos lá. Vamos lá. O Lewandowski, cara, ele é um excelente jogador no campeonato alemão. Mas na Champions o cara dá uma sumida, parece. Sinto falta disso. Mas mesmo assim, o tiro médico dele é um bom jogador. Só que, tipo, na hora, cara, de mostrar serviço em campeonatos, em jogos mais importantes, seria bonito de se ver, né, cara? Bom, o Neymar joga bem no campeonato francês, que é um campeonato fraco, na minha opinião. Só tem o PSG lá. E na Champions picou, cara. Sim. Olha o Messi aí. Olha. Na Champions o cara não faz nada. Mezona, não joga. Vamos ver se anda, cara. Você tem que mostrar... O jogador que é bom mesmo, cara, ele mostra serviço em qualquer tipo de campeonato. Você não viu o Messi lá? Até que o Messi na Champions de 2019 não foi aquilo tudo. Não foi um super fracasso, né, né? Mas, tipo, mas ele, Cristiano Ronaldo, na Champions League os caras nunca importam. Os caras se esforçam, os caras jogam, não inventam lesão, entendeu? É o que eu acho que devia que esses caras se venham, não que o Lewandowski invente lesão. Não, o cara não joga, mas, tipo, o futebol dele acaba não sendo igual ao que ele joga lá na Bundesliga, né, no Capitão Matanemão. Eu fico aqui pensando, cara, por que que os clubes brasileiros nunca tem dinheiro pra contratar os melhores jogadores do mundo, né? Aí vem só essas bocas do jogador equatoriano, que não tá jogando porra nenhuma. Vem pra cá, simplesmente. Entre os clubes brasileiros. Entendeu? Vê se a Europa, se os times europeus aceitam esses caras em baixa aí. Que lá do Chile, Equador, Colombiano, enfim. Vem tudo pros clubes brasileiros, cara. E quando a gente contrata um jogador bom, a gente contrata o cara, enfim, de carreira, cara. Quando consegue contratar, não sei. Não sei, não consigo entender, cara. Os clubes lá de fora não são, não sei se tem dívidas, assim. Se estão devendo, acho que não, muito difícil, né, cara. Já os, todos os clubes brasileiros estão em gotas de dívidas, cara. Clubes gigantescos com, vou dar exemplo aqui, Cruzeiro, é, mais quem aí que tá super endividado também. Cruzeiro, Corinthians, entendeu? São clubes absolutamente gigantescos, cara. Que tem história no futebol brasileiro, no futebol mundial também. Tanto Cruzeiro como Corinthians, como, enfim, Palmeiras, Grêmio, enfim, cara. Internacional, Botafogo também, tá muito endividado, enfim, cara. Os clubes brasileiros notados de dívida, cara. Eu não sei se os clubes europeus tem tanta dívida, assim, dos clubes brasileiros, tá? Eu, eu acho que não, cara. Porque lá rola dinheiro. É, por exemplo, aí a gente não tem, tipo assim, a gente não tem, como é que fala, é? Pé pra bater, tipo assim, igual o Filipe Coutinho. Filipe Coutinho era quem jogava no futebol brasileiro. A gente, simplesmente, quando a gente tem o craques, cara, a gente não consegue segurar nossos jogadores bons. Vai tudo pra Europa. Por isso que chega um time brasileiro, chega no mundial de clubes, cara. Ninguém consegue bater o time europeu. Por isso, não tem os melhores jogadores. Porque o dia que o futebol brasileiro começar a ter, se um dia acontecer isso, né? Ter os melhores jogadores do mundo, cara. Ter os melhores jogadores desse mundo aí. O futebol brasileiro, cara. Vai vencer muitos mundiais de clubes também. Libertadores, enfim. Você viu, o clube brasileiro aí, quando você venceu o Libertadores, vai mais pros argentinos, entendeu? Os clubes europeus, tipo, eles têm bastante títulos, porque eles têm os melhores jogadores do mundo e a equipe deles, cara. Entendeu? Tipo, conquista títulos pra caramba. Um só cumprimento, por exemplo. Ele tem 13 títulos. Porque ele tem os melhores, cara. Entendeu? Eu acho que o futebol brasileiro tem que ter mais respeito, entendeu? Mais, 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 mais qualidade, entendeu? Mais, tem contratação de peso. Entende? O Lovandowski aí apareceu uma, duas vezes, se eu não me lembro aqui no partido, não apareceu muito. Mas é um bom jogador. Primeiro toque da bola dele foi, foi lá e mandou um desligo pro gol, né? Acabou o jogo em batom 0x0, ok? Mas é isso mesmo, cara. Entendeu? Lembrando, continuando aqui. Se você aí, por exemplo, não for inscrito aqui no meu canal, se inscreve aí no meu canal, ok? Deixa o like, ativa o primeiro sininho de notificações e compartilha o vídeo, ok? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Vou pegar e vou finalizar esse vídeo por aqui, ok? Pra não enrolar muito, ok? Pra simplesmente não ficar um vídeo gigantesco. Vou pegar e vou finalizar esse vídeo por aqui, ok? É o seguinte, até uma próxima aí, valeu e fui. E aí, valeu e fui. E aí, valeu e foi.